Aê mano, essa vai pra todas as comunidades de Jaboticabau Norte, Sul, Leste, Oeste, chegando na humildade, na moral É nóis, salve geral Interior Paulista, é Jaboticabau A banca tá formada, o time é de mil grau Interior Paulista, é Jaboticabau Os boy tem inveja, aumenta o som e paga pau Interior Paulista, é Jaboticabau A banca tá formada, o time é de mil grau Interior Paulista, é Jaboticabau Os boy tem inveja, aumenta o som e paga pau Jaboticabau, é nossa cidade O rap é o som, que agora invade A casa dos boy, republicas e faculdades Entrando no seu quarto, girando sua privacidade Sua filha se assusta e mancha a maquiagem Na frente do espelho, consertando a vaidade Meu rap treme tudo como o avião da TAM Teu som bate cabeça, o meu toca na Jovem Pan Pra quem não me conhece, deixa que eu me apresento www.manorafa100% .com.br Puro talento Arroba hotmail, véi Seu pesadelo No Facebook, no Youtube Meu rap virou febre Navego livre e solto Via internet, até no celular Os boy já curtem meu som Não sei se é por inveja, mas já canta um refrão Interior Paulista, é Jaboticabau A banca tá formada, o time é de mil grau Interior Paulista, é Jaboticabau Noi tem inveja meme, pra você não apagar pau Coab 1, 2 e 3 e Coab 4 Nas antigas tinha guerras, mano aqui andava armado Já tá tudo paziguado, então fica na moral Boa vista, vale do sol, residencial Alvorada, Barro Alto, um salve pro mano W Que também corre com o noi, faz parte dos aliados Santo Antônio Mutiral, parque primeiro de maio Meu parceiro Mano Du, também tá do nosso lado Sonro aqui, Sorocabano, humildade até na alma Eu não posso me esquecer do Jardim Guanabara Santa Luzia Industrial Rapaziada é firmeza, parecida primavera E também Santa Tereza, Nova Javoticabau Jardim Barcelona, Grajaú, Bairro X Barreiro de ponta a ponta Tem a Sambra, Ponte Seca, tem o Parque das Araras Tudo isso eu falei, mas não sei da mancada Tem o centro da cidade, tem o brande e agora Já apresento o Zagalo e também o Jardim das Ops Cop 2 tá na fita, eu tiro o meu chapéu O Amano Eufragos tem o meu Trutabiel Pra Nauta e Itália, os guerreiros estão em pé Salve pro Manalã e pro meu parceiro André Parque dos Laranjais, firmou Jardim Perim Assentamento, Corrego Rico, é nóis periferia Santa Rita, Lusitânia, o pessoal do sítio Que por Deus e por nós, jamais serão esquecidos De Jabote e Cabaldos, parceiro até Guariba Monte Alto, Sertãozinho, Barrinha, Taquaritiga Interior Paulista, é Jabote e Cabal A banca tá formada, o time é de mil grau Interior Paulista, é Jabote e Cabal Os boy tem inveja, aumenta o som e paga pau Interior Paulista, é Jabote e Cabal A banca tá formada, o time é de mil grau Interior Paulista, é Jabote e Cabal Os boy tem inveja, aumenta o som e paga pau Quebrada é quebrada, eu tenho a minha Nem uma quebrada é melhor do que a outra Então fica de boa, fecha a boca Formenta a mosca, mas quem é Quem não é cabelavor